Música Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e se volta com mais um episódio de Donkey Kong Country Returns aqui no canal, sejam muito bem-vindos! Vamos então continuar a nossa aventura insana! No episódio passado, a última fase aqui, Boulder Roller, deu 100%, deu bom, deu muito bom! Então vamos continuar pra penúltima fase aqui desse mundo, né? Crumble Canyon, olha lá, falei que tinha Canyon, Canyon é o que mais tem nesse mundo aqui. Antes da gente começar, já arregaça no gostei aí no vídeo, já se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito pra ajudar o canal a crescer. E é isso, bora lá começar sem enrolação, sem mais delongas, bora lá. Fase número 6 do mundo número 6 aqui, me desejem boa sorte! Let's go, bora, bora lá, que esse mundo pré-histórico já tá dando o que falar. Ah, nossa, até rimou. Vamos ver, acho que tem coisa aqui atrás, hein, vamos ver? Ah, tem sim, ó, aqui ó, o negócio é soprar aqui, ó. Opa! Já temos uma peça, são nove. Cal... Ai, meu Deus do céu, caiu o chão aqui. Susto! O que que é isso? É... Agora é... Ui! Pelo céu, onde vai cair? Opa, outra peça aqui, ótimo. Ui! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai! Ai, amigão! Ah, pega-me! Ah! Pera! Uh! Meu Deus! Pera, vou salvar você, amigo! Nossa, que música boa! Ó! Ai, calma! Nossa, olha onde tem... Uma peça! Peguei, peguei! Uh! Meu... Pai do céu! Beleza! Ó, mão de um checkpoint ali. Eu preciso desse checkpoint! Necessito! Beleza, recuperei um coração. Ok! Ah, não! Não, vou morrer, vou morrer. Algo me disse que tinha coisa ali, mano. Volta, não tem como voltar, não? Tinha um negocinho de assoprar ali. Algo me disse que ali tinha coisa. Não custa nada a gente ver, né? Tá pertinho, galera. Vai que era uma peça secreta ali, né? Eu saí rolando aqui, que nem um louco. Ó! Não, beleza. Não tinha nada, assim, de absurdo. Mas... Não custava, não. Custava... Ai, vida! Uh! Meu Deus do céu! Meu Deus! Ah! Tá desabando tudo, desmoronando tudo, gente. Doido? Sopra aí. Nada. Pobreza. Checkpoint! Boa! E aqui, o que aconteceu? Ai, não. Ela vai correr atrás de mim. Ai, já tô até vendo o que vai acontecer aqui. Corre, meu filho! Ó a peça aqui. Vi. Claro que eu vi. Ah! Nossa, tem que assoprar ali, mano. Beleza. O bom é que começa daqui, né? Nossa, tô sozinho aqui, hein? Ó, ignora, 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 ignora. Vai! Vai, meu filho. Peguei, peguei! Não, beleza. Morreu, morreu. Pelo menos eu peguei a peça, ela fica salva. Agora eu só foco em fugir. Não tem nenhum barrozinho aqui, não? Não tem, cara. Louco. Achei que meu amiguinho tá aqui comigo. Vai, mano. Caraca, mano. Vamos lá, só vai embora. Só vai, só vai. Só vai. Ai, tinha uma vida ali. Não, uma letra. Como é que eu ia pegar ela? Nossa, gente. Peguei, peguei. Não, tudo bem. Peguei a letra. E eu posso tentar voltar lá atrás e pegar aquela letra. Não, peguei a... Meu Deus, você falou tudo errado. Eu peguei a bagaça da peça. E agora eu vou tentar pegar a letra. E meu fone está descarregando. A qualquer momento vai acabar o som aqui. Não, 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 não. Boa, 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 garoto. Aqui. Aqui. Boa, 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 boa. Ignora, ignora as coisas agora que eu peguei tudo. Pode ignorar ali, beleza. Essa não ignora, não. Não, não ignora, não. Beleza, morri, mas peguei. Peguei, mas morri. Bom, tô pegando todas as peças ali, né? O foda vai ser a letra ali, hein? Vamos, vamos. Vamos lá. Beleza. GG. Agora só vai. Só ignorar as peças de quebra-cabeça agora. Né? Se aparecer alguma nova, eu pego. Vai, 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 vai. Não, cara! O que é isso? Ah, não. Última letra já estava no finalzinho ali, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá que dá bom. Vai, dá bom. Não tem por que não dar bom aqui, ó. Bora, bora, bora. Pegou. Aí. Não quer que ela dá uma pausinha aí, né? Dá tempo da gente se recompor um pouco. Agora vai, agora é run. Run. Aê. Pulou, pulou. Tem uma peça ali embaixo. Tem uma peça aqui embaixo. Não acredito, jogo. Você me trola desse jeito. O jogo... Nossa, mas beleza. Peguei, passei. Maravilha. Vamos ver se deu bom aqui. Todas as letras e peças. Um! Faltou uma, cara. Cara, acho que é bônus, né? Não sei. Mas eu acho que peguei... Nossa, peguei bastante, né? Tinha nove peças. Bastante. Deu bom, deu bom. Foi bom, né? Insistir em pegar as peças ali. E agora é o boss. Agora é o chefe. Parece ser um caracol. Opa! Abri... Ah, não era nada! Trolei! Fui tapeado novamente. Tem mais fase aqui, ó. Chip, chip aqui. Tem mais outra ali. Como é que mostrou o boss ali? Mano, o jogo fez de propósito. Ele trollou. Porque mostrou como se fosse abrir ali. Né? A fase pro chefe. Aí, do nada, a câmera voltou e abriu outro caminho. Tipo... Olé! Ai, por isso que eu amo esse jogo. É bom demais essas coisas que acontecem, sabe? Pequenos detalhes que fazem toda a diferença numa qualidade absurda que esse jogo tem. Cara, sensacional! Ai, que da hora! Que foda! E acho que vocês também estão tudo louco e insano aí. Também curtindo aqui essa vibe maravilhosa. Caraca! Olha aí! 10 minutos de vídeo e estamos aqui. Bom... Vamos lá pra chip, chip. Tomara que meu fone aguente aqui. Tomara que ele não mute aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem nada aqui atrás, não. Cara, as fases estão ficando muito difíceis. Olha o caranguejinho ali. Não, mano, o que você fez aí? Louco. Deu uma bugada monstro ali. Oxe! Não entendi. Vamos lá. Ah, sai fora. Bate aqui. Nada aqui. Nada aqui também. Tem... Opa, aqui tem coisa. Ah, bônus! Escondido, boa. Bora lá. Nossa, esses são muito difíceis, cara. É, boa. É, boa, deu bom. Maravilha. Peguei. Nossa, voei... Voei longe. Calma, não precisa cair não. Não precisa cair não. Só cair não. Não cai não. Não cai não. Ah, eu vou levar dano aqui. Eu tô com um coração só. Nossa. Pera lá, que eu tenho que... Aê, boa. Peguei a letra K aqui. Vai ter um checkpoint delicioso aqui. Maravilha. Soprei ali? Soprei. Nossa, é clássico isso aqui, hein? Das plataformas aqui, ó. De canhão. Meu Deus, tá desabando tudo. Ai, calma. Nossa. Meu Deus. Aqui não abre. Como? Como que não abre ali? Nossa. Ai, quase levei choquinho ali. Mano, eu não entendi ali. Eu não entendi. Sério, eu não entendi como funciona ali. Vamos ver, vamos ver. Ai! 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 Vamos ver aqui, ó. Como é que é a sequência. Se tem uma sequência mais lógica disso. Ó. Nossa. Eu tenho que ficar pulando que nem um louco. Entendi, entendi. Beleza. Agora. Agora vai começar. Vamos lá. Aqui. 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 Eu fiz de errado, burro. Eu achei que tinha mais uma sequência ali, mas não tem. Ai! Beleza. Bora, 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 bora. Agora eu peguei, ó. A sequência correta. Aqui. Aqui. Volta pra cá. Volta pra cá. Agora é aqui. Depois é aqui. Não entendi. Ixi, mano. Não cai, não. Não. Espera aí. É só por aí. Coração. Boa. Mano, isso aqui é um scanion doido mesmo, hein? Vai, 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 vai. Balanga! Meu Deus, calma. Boa, o que que nós temos aqui em cima? Vai, tem uma peça ali, hein? Aí, aí. E aí, como é que eu faço? Aquele... Ai, droga. Não, mano. Nossa, não é pra vir esse de choque aqui, não. Vai vir esse aqui, ó. Aí, boa. Peguei. Eu vou pegar aqui, ó. Assim, ó. Aí, eu peguei. Não tem mais nada pra lá escondido, não. Beleza. Mano, eu preciso de um checkpoint urgente. Sério. Sai fora. Vamos soprar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus. Vai cair mais? Bom. Será que aqui tem uma sequência também? Acho que não. check point ali, na minha cara. Check point ali, na minha cara. Check point ali, na minha cara. Não, mano, que burrice é essa? Pera aí, eu tô curioso por uma coisa Foi até bom eu ter morrido Que eu vou tentar fazer outra coisa ali Bora lá Fazer um combo master Queria subir ali, ó Mas não vai dar, não Ah, é que essa vida vai pra lá, mano Vai, 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 vai pra lá Ai, meu Deus Bom, já peguei ali Então eu não preciso me preocupar Ah, tem coisa aqui, ó Olha, tem um bônus escondido ali Nossa, foi bom ter voltado Eu tô com medo de não dar tempo Calma, calma que dá tempo, cara Calma que dá tempo Tem muito tempo ainda Aê, boa Nossa, eu fiquei desesperado ali, teve uma hora Meu Deus Ufa Já era Agora Deixa eu mandar esse infeliz pra lá Beleza Beleza Maravilha Calma Calma Ah, já sei Aqui, ó É peça? Não Deve ser uma peça, né Jogo Ixi, começou essas bombas Começou essas bombas aí E aqui, tem uma sequência Tem uma sequência, sim Bom, peguei o checkpoint Isso é bom Né Não preciso pegar ali em cima de novo Bom, beleza Essa parte aqui É mais de boa Eu tenho que voltar e ir de novo Nossa, tem uma sequência ali Aí não, jogo Opa, peguei aqui Aqui não tem nada Não Volta, volta aqui Volta aqui Agora, e agora? Segura Balanga isso aí Mano, tem uma coisa ali que eu quero, hein Pera lá, pera lá Virou Pula aí Calma, calma Calma, jogo Ele tá caindo tudo aqui Caraca, que tenso Ficou isso Tem mais nada escondido aqui? Não, não tem Maravilha Passamos Vamos ver o que que O que que rolou aqui O nosso progresso Todas as letras Boa Uma coisa boa Aconteceu Um, dois, três, quatro E faltou uma peça de quebra-cabeça Pra fazer 100% Quase, hein, galera Quase Quase foi dessa vez Muito bom Maravilha Bom Clifftop climbing Galera, vamos deixar esse pro próximo episódio Que meu fone vai descarregar no meio do episódio aqui Então capaz que corrompa o áudio e buga Você sabe como é a gravação, né Então melhor evitar Então no próximo episódio a gente joga essa fase Clifftop climbing E vamos pro chefão Aí sim, vamos pro chefão ali Que tá todo tremelicando E vamos ver o que que é Beleza, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Vou ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri